E hoje falamos de livros com o lançamento de uma obra sobre os reflexos da Primeira Guerra Mundial aqui no Brasil. Saiba mais sobre o aniversário de 64 anos do Clube de Cultura e sobre o espetáculo Medea Vozes, que entra em cartaz na terreira da tribo. E começamos com o comentário de cinema da jornalista Jaqueline Schala, da Rádio FM Cultura. Tudo bem, Jaque? Tudo bem, Niltinho. Para falar do Limite do Amanhã, que é um filme que está estreando hoje, por sinal, é o novo filme do Tom Cruise. O Tom Cruise tem investido nesses últimos tempos. O pessoal disse que ele está com a carreira embaixo e tal, mas ele está investindo muito nesse gênero de ficção científica. E esse é o caso desse filme, que na verdade é um drama de ficção, de guerra, que se passa no futuro. A história é muito curiosa, até porque ele evoca alguns outros filmes. É a história de um ataque alienígena que está dizimando a terra. Os alienígenas são seres tentaculares, que são impossíveis de vencer. Eles já dominaram boa parte da Europa e se preparam para arremessar o resto do mundo numa guerra tremenda. Já dizimaram boa parte da população. E a última esperança, então, é uma força internacional que une vários países e do qual Tom Cruise é o garoto propaganda. Ele é um oficial do exército, mas que não participa do front. O Bill Cage é o personagem dele. Só que, quando ele vai ao encontro dessa força de exército unificado, que é comandado pelo personagem do Brandon Gleeson, ele descobre que ele tem que ir para o front, filmar o front. Ele tenta fugir, mas não consegue. E aí ele acaba realmente indo para o front. E no primeiro, num desembarque que há numa praia na Normandia, que aliás evoca, claro, o desembarque aliado nas praias francesas e também até o resgate do soldado Ryan, ele é morto num acidente com um alienígena. E esse acidente faz com que ele retorne todos os dias no tempo. Então, esse cara covarde, que não queria ir para a batalha, que tentou chantagear o general dele, ele é morto mais ou menos umas 300 vezes no filme. Ele volta todos os dias para o lugar onde eles estão sendo reunidos para irem para a guerra, na mesma situação, e todos os dias ele é obrigado a morrer, até entender o que está acontecendo com ele, e ao mesmo tempo armar uma estratégia que se valha da sua memória para tentar fugir disso. Porque é o mesmo cara. Óbvio, cada vez que ele morre, ele morre numa circunstância diferente. Ele não morre do mesmo jeito, né? Ele morre, escapa de um alienígena aqui e volta a ser atacado por outro de outro lado. Então, na verdade, assim, é um filme que é muito interessante por essa questão do tempo, né? De ele poder dominar o tempo, é um pouco o feitiço do tempo também, né? Lembra um pouco o feitiço do tempo com o Bill Murray. Efeito Borboleta também, né? Efeito Borboleta. Na verdade, ele evoca vários filmes, né? Mas o que é interessante nele é justamente mostrar esse lado, né? De que esse soldado, assim como todos os outros que estão ao lado dele, estão ali para morrer. E, na verdade, é como se eles fossem realmente um só. É como se eles fossem um só ser humano morrendo várias vezes, né? E dá aquela ideia da inutilidade da guerra, do absurdo, do nonsense que é a guerra. E é um filme que, ao mesmo tempo que reúne a ação, reúne também o humor. Porque cada vez que repete aquela sequência em que ele volta ao lugar, tem alguma tiradinha de humor. E o Tom Cruise sai muito bem nessas situações. Então, assim, é um filme que dá para tu refletir, tu curte as cenas de ação também, né? Quem gosta de ação. E, ao mesmo tempo, para tirar esse lado, esse alívio cômico de uma situação absolutamente trágica, né? Que é curioso também porque ele começa o filme absolutamente mirradinho, bem diferente do Tom Cruise, que a gente conhece, os filmes de ação. E ele vai crescendo à medida que ele vai morrendo, vai treinando e vai se tornando realmente um soldado. No Limite do Amanhã, do Doug Leiman. É um cara que já tinha feito a franquia Burn, dois filmes da franquia Burn. Já tinha feito alguns filmes de ação. É um filme que representa um novo fôlego, eu acho, na carreira do Tom Cruise. Já que, e no sábado, a partir das 7 horas da noite, na rádio FM Cultura, tem o programa na trilha da tela que você apresenta. Exato. A gente vai fazer uma revisada no mês. Vamos passar alguns dos filmes que estiveram por aqui em cartaz e que estão ainda, que é o Yves Saint Laurent, Getúlio. Vamos falar também dos 30 anos, do Verdes Anos. Para mim, um filme sensacional, um marco, um marco da minha geração e eu acho que até de algumas outras também. Então, é assim, essa repassada geral no que foi o mês. Legal. Obrigado, Jaque. Até quinta-feira que vem. Eu que agradeço. E agora vamos falar de teatro, o espetáculo Medeia Vozes, da tribo de atuadores Oi Nós, aqui Travês. Volta ao espaço da terreira da tribo para novas apresentações. Confira a reportagem. Quem escutou seus gritos, quem enxugou suas lágrimas, quem são mesmo... A gente não partiu do texto do Euripides, né? Que é o que deixou a Medeia conhecida como essa infanticida. Ah, fresca. Não me mata a sua sede. A gente parte da novela de uma alemã chamada Christa Wolf, que fez parte da antiga República Democrática Alemã. E ela tem uma novela que chama Medeia Vozes. Então a gente parte daí. E essa Medeia da Christa Wolf, ela não mata os filhos, ela não mata o irmão. Na verdade, a gente traz para a cena a ideia da fobia ao estrangeiro, da fobia ao diferente. E mais uma vez a questão de gênero, né? Porque justamente essa estrangeira é uma mulher. O que se passa? Cada processo é único, né? Nunca é igual ao anterior. E acaba, mesmo que acabe utilizando alguns procedimentos que são recorrentes no processo criativo do Aenóis, é sempre um processo diferente. E a Medeia teve um aspecto que eu considero um diferencial para nós internamente, e como foi o processo, é que todo o tempo o processo foi aberto a público. Então nós criávamos pequenas cenas, nós criávamos rituais e improvisos a partir de uma voz específica presente nesse original da Christa Wolf, ou mesmo a partir de um acontecimento como o roubo do velo. E aí pegar o roubo do velo e colocar na perspectiva da Medeia, e criar uma cena e mostrar ela para o público, e criar esse mesmo acontecimento, que é o roubo do velo na perspectiva do jazão, e também mostrar ele para o público, e isso gerar uma reflexão. Isso foi acontecendo todo o tempo. Tem sobre a cabeça a Medeia, um céu de estrelas deslumbrante. Na Medeia, a voz, o personagem que eu faço é o jazão, desde o início dos improvisos, a cada improviso uma pessoa fazia um personagem diferente. Então teve o improviso dos colegas que eu fazia o personagem Leocon, teve o improviso dos colegas que eu fazia o personagem tal. Até chegou o momento que eu comecei a fazer o personagem jazão. Na nossa prática, do trabalho do ar, nós temos a discussão, a ideia da criação do ritual da personagem. No momento eu estava em dúvida, não queria fazer esse personagem. E acabei fazendo depois o ritual do personagem do jazão, e a partir daí eu comecei a me apropriar um pouco mais do que seria esse personagem dentro do romance da Cristal Wolff, que também é uma outra, no meu entendimento, é uma outra proposta de jazão do jazão do Eurípides, ou pelo menos como nós concebemos esse jazão para a nossa matéria. E eu sei que esses objetos se vendem por todo o mar Mediterrâneo, a preços altíssimos, e que as pessoas entregam zeais, gado, até cavalos. A ideia é sempre que todas as pessoas tenham consciência de tudo o que envolve fazer teatral. Então, mesmo que tu não tenhas participado especificamente de uma etapa, por exemplo, tu não costuraste nenhum figurino. Tu sabes como eles foram feitos, tu viste o teu colega costurando, tu viu como os figurinos foram construídos, ou uma máscara, ou a iluminação. Então, mesmo que tu não estejas naquela tarefa envolvido diretamente, tu vai poder, evidentemente, dar ideias sobre essa tarefa, mas mesmo que tu não tenha lá metido a mão na massa para aquela tarefa, tu sabe como ela foi feita, tu sabe que não caiu do céu. Eu estou desde o início, de quando nós começamos a ler o romance da Cristal Wolff, começamos a trabalhar os improvisos, e depois toda a discussão de concepção de como o Oinóis ia fazer essa ideia. E o livro que reúne ensaios sobre os reflexos da Primeira Guerra Mundial no Brasil vai ter lançamento amanhã no Museu Júlio de Castilhos. Eu converso agora com Hilda Flores, ela que colabora com o livro e é também responsável pela organização dessa antologia. Tudo bem, Hilda? Tudo bem, tudo bom. Falar sobre a Primeira Guerra é também falar sobre esse país que nós vivemos hoje. Sim, a Primeira Guerra está centenária, por isso que a gente escolheu, um grupo que escolhe o tema para cada ano. Em 2014 completa-se 100 anos. 100 anos, em que iniciou, que chamava-se a Grande Guerra, não era a Primeira. Com a Segunda Guerra, é que ficou a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. Era a Grande Guerra, porque na Europa, se for estudar, ela está crivada de guerras, de conquista e expansão. Mas essa foi grande, ela envolveu a Europa toda, não só dois, três países. Então, nós convidamos a pessoa que quiser, que se identifica. Então, temos 17 ensaios nesse livro aqui. E sobre que tema, Hilda? Bom, Primeira Guerra. Vamos começar mais ou menos na hora de cronológico. Tem três coronéis, três oficiais que escreveram sobre a guerra, sobre o aspecto militar da guerra do Brasil, que entrou nessa guerra em novembro de 17, em 18, terminou a guerra. Chegou a se mandar oficiais e médicos para a França para serem treinados. Feito o treino, terminou a guerra. Não chegaram a lutar. A gente até, aqui tem alguns ensaios, tem algumas fotos históricas. Bom, aí um grupo de, digamos, de brasileiros e de argentinos, teuto, latino, italianos, brasileiros, que dois mil, que foram daqui para o Rio de Janeiro e de lá para a Itália, e lutaram. Entre eles, Olinto Sammartin, que foi o sócio do CIPA, que está organizando esses livros, um romântico que colecionou assinaturas de autores da Europa, cada vez que ele ia. Bom, mas antes disso, com 17 anos, ele aumentou a idade, com 18 ele estava lutando, passou fome, viu os amigos morrerem. Quer dizer, são vivências diferentes do que se for ler num livro. É um dos, ele deixou o livro escrito, a Escola da Morte, que ele dá o nome, é um memorialista. Temos outro memorialista, o Reino Kud, que ele é um alemão que viveu a Segunda Guerra Mundial. E a partir dessas vivências, a partir de conhecer a Europa, ele traz também uma colocação diferenciada, diferente de quem está aqui no Brasil. E no Brasil, assim, que reflexos que aconteceram a partir da Primeira Guerra? É, digamos assim, eu estou colocando o que foi traduzido aqui. Tem vários artigos sobre o papel da imprensa. Em Bagé, em Bagé, o que ela anunciou, o que aconteceu, o que está por acontecer. Em Santa Maria, em Santa Maria houve alemães, esses alemães foram perseguidos. Porque a primeira, a Alemanha começou, a Alemanha pagou o pato, ela foi, assim, crivada de dívida, que o Hitler aproveitou para levar para a Segunda Guerra. Foi um exagero e o Hitler exagerou mais ainda. Mas em Santa Maria houve, então, um grupo, assim, de chefes lusos que fez uma baixa assinada para o governador, para o Morge de Medeiros, pedindo que ele não tire o cargo do chefe deles, porque senão ia faltar a pão à mesa de todos esses empregados dele. Que ele é um homem honesto, um homem que está trabalhando, produzindo aqui no Brasil. São coisas interessantes, né? E São Jerônimo que levou, que tem um estudo, da valorização do carvão como energia para a guerra. Bom, o livro, ele é o lançamento dessa pesquisa feita pelo Círculo de Pesquisas Literárias, né? E como é que atua esse grupo? Círculo de Pesquisas Literárias, se perde. Está fazendo 50 anos, daqui a uns dois anos, tá? Reúne pesquisadores, reúne gente que gosta de botar... Tem gente, tem visto, eu compro cigarro, eu fumo... Não, nós gostamos de pesquisar. Nos reunimos uma vez por mês para troca de figurinha, como nós chamamos. Olha, tem isso, tem aquilo, eu fiz, encontrei, é bom para ti, é bom... Quer dizer, nós trocamos figurinha. E a partir... Havia cursos que a gente dava com análise. E a partir de 93, nós temos publicação anual. E, a um dado momento, faz uns três, quatro anos que nós abrimos para o público. Isso se tornou interessante. Tanto para as pessoas que têm um determinado tema pesquisado, não dá para um livro, mas é muito interessante. Então, vamos colocar... Escolhemos um tema todo ano. O ano que vem... Qual é o tema? O ano que vem, personalidades que ultrapassam fronteiras. Seriam biografias de pessoas, digamos, de nossas, que foram trabalhar aqui e foram além, cuja repercussão foi além. Certo. Hilda, obrigadão pela tua participação aqui. Lembrando, então, e parabéns pela pesquisa e pela antologia de... Convido a todos amanhã para o lançamento. Lá no Museu Júlio de Castilhos. Das 18h, aliás, das 6h às 8h, em que haverá, inclusive, bate-papo com os autores. O Museu Júlio de Castilhos fica na Rua Duque de Caxias, 1205. Obrigada novamente. Obrigada. E o Estação Cultura vai para um breve intervalo e voltamos em seguida para falar sobre...